Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal galera, que é um canal torcedor, um canal que representa o seu time de coração. Então a sua inscrição é fundamental para o crescimento. Tô aqui com o meu computadorzinho, trazendo informações e deixa eu falar. Muita gente fala, Diego, tu não prometeu que havia um pacotão aí de reforços do Fluminense. E aí eu digo, muitos nomes sendo oferecidos ao Tricolor Carioca. Só que esses nomes não agradam totalmente a diretoria. Entende? Então esses nomes estão lá na mesa, mas tipo assim, o Fluminense quer trazer jogador que vai vestir a camisa e jogar. Um jogador que não vai ser aposta, vai ser certeza. Por esse lado é bom, né? Não quer trazer um monte de jogador para encher o elenco. Até mesmo porque o Mário Bittencourt acredita que com esse elenco que tem hoje no plantel, é um elenco para brigar por títulos. O presidente tem essa convicção desse elenco brigar por títulos. Então ele disse, vai ter reforços se ser reforços realmente que venham para jogar. Reforços pontuais. Ele quer um reserva para o Thiago Felipe. A lateral esquerda não está bem resolvida. Se vir um 10, amém, né? Vai vir e tal, vai jogar. Mas não é uma prioridade nesse momento. Ele está satisfeito com o Casares e também com o Nenê. E ainda tem a situação do Ganso, que esfriou. Então o pacotão de reforços não é aquele pacotão de reforços urgente, né? Que todo mundo fala, ah, tem que vir logo, vai começar o Campeonato Brasileiro e a gente não tem ninguém. Então esses jogos, esses reforços vai ser por oportunidade de mercado, não vai ser aqueles reforços que vai vir, vai jogar, vai vir no desespero. Não, vai ter o avaliado, vai passar por comissão técnica, diretoria, com muita calma. Até mesmo também porque o Campeonato Brasileiro já começou e começou muito bem para o Fluminense, né? Empatou lá no Morumbi, jogando melhor, venceu do Cuiabá, mas também num desgaste absurdo. E aí você junta o jogo no São Januário, é um jogo que não valia teoricamente nada. Três pontos é importante no Campeonato Brasileiro? Sim, mas pela sequência, pelos jogos grandes que o Fluminense pegou, esse era um jogo que era teoricamente mais fácil para o Fluminense. O Cuiabá, mesmo com o time sendo montado, tinha perdido treinador, ainda está em montagem de elenco. Então pode ter diminuído um pouco também esse entusiasmo dos jogadores do Fluminense. Então fez um jogo ruim, mesmo assim venceu de 1x0. Então, pela convicção aí do presidente, esses reforços que estão, esses nomes estão sendo oferecidos, estão lá guardadinho, mas sem ainda nenhuma convicção de algum jogador que vai chegar. Quero saber a você, tem um jogador que você curte, tem um jogador que você gosta? Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, mais conteúdo. Amanhã tem jogo do Fluminense, amanhã o Calhau vai estar aqui fazendo um pré-jogo, mais um jogo do Fluminense aí começando e ele vai estar aqui trazendo tudo para vocês desse jogo importante, válido aí pela Copa do Brasil. O Fluminense venceu por 2x0 o jogo de ida. Valeu, abraço, qualquer novidade a gente volta e até o próximo vídeo. Fui!